E em busca da reabilitação, após duas derrotas seguidas, o Cuiabá volta a campo hoje. Às seis e quinze da noite, horário de Mato Grosso, vai enfrentar o Londrina no estádio do Café. Com desfalque e retornos, o Dourado tenta se manter confiante para retomar o bom desempenho das primeiras rodadas. O Cuiabá terá os retornos de Danilo, lateral, e do atacante Caio Dantas. Mas os meio-campistas Ale e Janzinho cumprem suspensão e estão fora da partida de logo mais no norte do Paraná. O time do técnico Itamar Chuli fez seu treinamento a pronto ontem à tarde na cidade do jogo, para onde viajou na quarta-feira. Embora alertando para as qualidades do adversário, que ocupa a terceira colocação e tem cinco pontos ganhos a mais do que o Dourado, os jogadores da equipe matogrossense se mostram otimistas. É um time bom, muito qualificado, então a gente tem os vídeos mostrando tudo o que o professor vem mostrando para nós, mas o nosso time é muito qualificado também e a gente tem a total chance de fazer um grande jogo e conseguir o resultado positivo. A gente sabe que não vai ser fácil, mas a gente vai em busca desses três pontos. Espero que nessa partida a gente possa, primeiramente, cara, ter muita atenção, muita atenção, porque acho que vem faltando um pouquinho isso para nós, né, começo e final de jogo, redobrar nossa atenção, nosso foco, né, estar ligado a cada segundo, cara, que é extremamente importante. A gente sabe que a Série B, ela é muito difícil, né, então por isso desse foco tem que ter ainda mais. Por isso que a gente vem tomando esses golbobos e sofrendo, né, com isso. É uma coisa que o Itamar Frisa também foi tocado muito nesse assunto aí agora, essa semana. Então a gente espera aí que a gente esteja com o nosso foco total ligado, né, para que a gente possa conseguir um bom resultado nesse final de semana. A gente está jogando bem, está trabalhando direitinho, mas aí fica aquilo, né, o receio, tipo, ah, não está ganhando, não está isso, mas a gente tenta ficar tranquilo para sair daqui com os três pontos e conseguir a vitória.